Chama o bombeiro O corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse Fogo no fogo, no fogo, no cu Fogo no fogo, no fogo, no cu Fogo no fogo, no fogo, no cu O fogo na chata, por fogo no cu O bombeiro é meu piro O bombeiro é meu piro Meu teu piro, meu piro, meu piro, meu piro, meu piro É o MC Madimu, Madimu, Madimu O bombeiro é meu piro O corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse Chama o bombeiro O corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse Fogo no fogo, no fogo, no cu Fogo no fogo, no fogo, no cu O fogo na chata, por fogo no cu O bombeiro é meu piro O corpo de bombeiro já tem melhores condições para atuar em casos como esse Fogo no fogo, no fogo no cu O ignorance do o fogo, no cu Tchau, tchau, tchau.